Diretora ONZ para o futuro, apelaba jovem Cira Atosã Inspirador, rodejalo mudança positivo e a sociedade. Quarta-feira, na Organização Não-Governamental em Geoba Futuro, na Conferência Nacional, o tema, jovem saembaissador, rodejalo mudança positivo e a comunidade. Diretora executiva em Geoba Futuro, Juliana Oliveira Marçal, afirma, Objetivo Soro Mútune envolve jovem Walunulo Ressin Lima, ato troca experiência no conhecimento BAMALU, rodejalo ação positivo Cira e a Cira na família, comunidade na Mós-Nação. Formação Loro-Nrua, com a informação PIS-GEM-Ninian, e a NB e o programa Idanê, Cira e a oportunidade, aprende, puse a história, laureado Nobel da Paz Cira, e a NB e o ensa, ato bel, inspira Cira, rodejalo contribui, dame, e a Cira-Nimores, e o Rússi, ação, servi, Cira, ne bem-mata, Cira-Halo, Tiona. Representante-Presidente do Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, João do Nascimento, apela, bafo, ensa e Cira, ato sai inspirador, rodejalo promove a paz no dame e a família na comunidade. Eu adoro bai minha an, raseg, podi dame bai minha an, bai minha família ou lua. E a situação que eu não me lembro, e a situação que eu não me lembro, e a situação que eu não me lembro, e a tempo que eu não me lembro, mas foi difícil, mas eu não me lembro, e eu me lembro, e eu me lembro, e eu me lembro, e eu me lembro, o processo de Cira-Nimores, e o presidente da República, o Don Carlos Felipe Semelos Belo. Cira-Nimores Belo é um prêmio Nobel da Paz. Os interesses é o grupo de mim, os interesses é o indivíduo de mim, mas a luta vai interessar o meu barato de mim, e a minha dignidade de morrer, e a minha direita de morrer. Entretanto, foi ensaio, Cira-Nimores participa, e o evento refere, mas o Rússia foi ensaio no município de Loutem, Serroza, no Grupo Juventude Jesus, e vem do Nihalau durante a lua rua. Não sei termina, e a quinta-feira semana. Izaquel Freitas, Olandino Pacheco, RTT ali. E aí, Telo Espeto Dori, sa tuha dana informação, actuais, ou factuais, que talua inscriva. Não, hane engan botão notificação, ou di foc comentari, no fai tutan, ba medias selo.